E aí, tudo bem? Caso você não me conheça, meu nome é Jeff Moura, sou veloncelista, improviso no veloncelo, toco em orquestras também, e eu tô aqui pra responder uma pergunta que eu ganhei numa caixinha que eu fiz lá no meu Instagram. A pergunta foi, Jeff, como é que eu sinto vontade de estudar? E eu vou explicar um pouquinho sobre essas vontades, né, essa vontade de estudar, de onde ela vem. E antes de eu continuar, deixa uma curtida, se inscreve no canal, comenta aí, fala se estão gostando desse modelo novo de vídeo que eu tô fazendo. E, bom, vamos pra explicação. Sentir vontade de estudar não é algo que acontece com frequência. Você não acorda e fala, ai, nossa, que vontade de estudar, eu vou estudar. Eu já vou deixando bem claro, tá? Estudar é chato, você tem que repetir as mesmas coisas. É mais chato pra quem tá ouvindo do que pra quem tá fazendo. Mas mesmo quem tá fazendo, é chato você ficar repetindo as mesmas coisas. Pra quem quer aumentar a velocidade, você tem que ir devagar, ir acelerando. Quem quer ter um som mais bonito, tem que fazer barulho, é arco, é usar bastante arco, é fazer tudo devagar até acelerar e ter um som bonito, tocando mais rápido. Isso não é algo agradável de se ouvir e nem de se fazer. E, Jeff, como é que eu faço pra ter essa vontade de estudar? A vontade, ela vem do cérebro. Eu vou desenhar um cérebro, vou mostrar pra vocês como é que funciona mais ou menos, bem grosseiramente, e a gente continua, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona a parte da vontade do seu cérebro. Ok. Vamos fingir que isso aqui é um cérebro, tá bom? Vamos fingir também que eu sei desenhar, como vocês podem ver. Bom, vou explicar de jeito bem grosseiro, não é assim que funciona a divisão do cérebro, mas eu vou explicar de um jeito bem grosseiro pra você entender. Essa parte vermelha aqui seria o neocórtex. Eu vou colocar N, C, deixa eu ver se tá dando pra enxergar, tá dando pra enxergar. Isso aí, N, C, neocórtex. Qual é a função dessa parte do cérebro? Explicar as coisas. É onde a gente entende o porquê, o motivo das coisas. É como as coisas, é como a gente raciocina. É como, é a parte do cérebro que eu tô ensinando vocês. Eu tô explicando pra vocês como é que funciona a vontade de estudar. Certo? E essa é a parte responsável por explicar. Essa parte aqui já é o sistema límbico. Vou colocar S, L. Sistema límbico. Certo? Tá dando pra enxergar? Tá dando pra enxergar. O sistema límbico é a parte das sensações, dos sentimentos. A gente só sente e a gente não sabe explicar. Certo? Vou dar um exemplo. Um exemplo que eu dou sempre é o amor. Ó, o amor é lindo, né? Vou até desenhar um coraçãozinho aqui, ó. Ó, o amor é lindo, que fofo. E meu coração tá um tumor. Bom, mas enfim. O amor é algo que a gente não consegue explicar. A gente sente. E acabou. Vou dar um exemplo. Eu sou exato, eu amo minha esposa e eu não sei explicar o porquê que eu amo minha esposa. Eu simplesmente amo minha esposa. Vários poetas escreveram sobre amor, né? Mas só que nenhuma daquelas palavras consegue demonstrar o que eu sinto. E é isso que é o sistema límbico. Você não consegue explicar a sensação. Você não consegue explicar o que você sente. Porque essa parte tá agindo. E essa parte de não sentir vontade de estudar, que parte do sistema límbico, é a que tá afetando a gente. A gente vai lutar contra isso usando o neocórtex. Entendeu? Então, vou seguir com o vídeo pra explicar isso pra vocês de um jeito melhor. Beleza. Então, nesse desenho que eu fiz aqui, a gente viu que o cérebro é dividido em duas partes. Neocórtex e sistema límbico. Certo? O neocórtex explica o porquê e o sistema límbico você só sente. É de onde vem a vontade de não estudar. Por que você sente essa vontade de... Não sente, na verdade. Essa vontade de estudar. Porque o cérebro não vê uma recompensa. Porque é chato. O sistema límbico é algo imediato. Ele quer aquela recompensa imediata. Por exemplo, um bolo de chocolate. Cobertura de chocolate, um granulado. Pô, é gostoso. Tem gente que já até sentiu sabor na boca. Essa é a recompensa imediata. O sistema límbico já vai lá e ataca. Ó, quero um bolo de chocolate. Por quê? Porque o Jeff falou. E porque é gostoso. É uma recompensa. O estudo, o sistema límbico não vê como recompensa. Ele vê como algo árduo, algo chato. Então você já não sente essa vontade de estudar. Como é que eu posso sentir essa vontade, Jeff? Me explica. Porque eu preciso. Se você precisa, então você tem que trabalhar com outra parte. Tem que trabalhar com o neocórtex. Lembra dos desenhos? Olha, eu tenho 30 anos. Então eu vou falar de uns desenhos dos anos 90, 2000. O que acontecia nesses desenhos? Tinha o diabinho e tinha o anjinho. Certo? O diabinho falava. Olha lá. Faz isso mesmo. E o anjinho, olha lá. Ó, não. Não faz. Vai com calma. Olha bem como é que funciona. O diabinho, o capetinha, ele funciona como um sistema límbico. Quando você, pô, vou pegar o teatro pra estudar. O que o sistema límbico faz? Não. Vai lá assistir uma série. Vai lá assistir uma série. Vai jogar videogame. Ó, videogame é legal, né? Pô, é bom. Enquanto o anjinho tá ali, ó, falando. Não. Estuda. Vai lá estudar o seu instrumento pra você alcançar o seu resultado. Normalmente, no desenho, se ouve mais o que você sente vontade de fazer. E também eles se dão muito mal, tá? Fica essa dica. O diabinho, que é o sistema límbico, ele quer aquele resultado imediato. Ele quer aquela sensação de prazer. Ele quer aquilo logo. A parte do anjinho, que é o neocórtex, é o que trabalha a razão. É o que faz você pensar no objetivo. O objetivo, ou seja, o estudo com o objetivo, é o que vai fazer você sentir vontade de estudar. De todos os meus alunos, sempre os que têm objetivo são os que têm uma evolução maior. Porque, normalmente, são os que estudam mais. Mesmo sendo chato, mas eles estudam aquilo porque eles têm um objetivo. E, vendo que estão alcançando o objetivo de conhecer o instrumento melhor, saber tocar os concertos, saber improvisar, eles continuam a estudar e vão tendo um prazer em estudar, porque o resultado está vindo. Então, um segredo pra você sentir vontade de estudar é você trocar a vontade por objetivo. Quando você coloca um objetivo... Eu quero fazer escala de 4 oitavas. E aí você estuda pra fazer aquela escala de 4 oitavas. Você alcançou aquele objetivo, você coloca outro objetivo. Agora quero tocar tal coisa. Entendeu? É tipo um... Alcançou a meta, dobra a meta. Mas é bem isso. Se você não estuda com objetivo, só estuda na vontade, você acaba não tendo um estudo que renda bem. Não tem um objetivo. Você estuda quando tem vontade. E normalmente não tem vontade, porque estudar, como eu falei no começo, é chato. Crie um objetivo pros seus estudos. Crie um objetivo pra você. Assim você consegue estudar com mais facilidade, você vai ter vontade de estudar, terá bons resultados. Não escute o diabinho falando pra você assistir uma série do Netflix. Tá bom? Então é isso. Se curtiu o tema, comenta aí. Vamos trocando essa ideia. E fique com Deus. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?